A CIDADE NO BRASIL 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 Peraí, o que eu não entendi é o fanatismo. Você está chorando, você está emocionado. Hoje terminou na barriga. Na barriga? Hã? Por quê? Peraí, 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 peraí que eu não entendi nada agora. É o senhor, Douton? É o senhor? É o senhor? Peraí, peraí, peraí. Eu não entendi, mas vou seguir aqui com o baí. Peraí, Douton, o senhor não aparece não. O senhor não aparece agora não? Não? Não. Ah, tá. É porque... Uia que coisa bonita! Éro bagalho! Só. Live! Dá um rio! Você falou que o senhor está doente. Não, eu vou. Eu vou. Peraí, eu tenho uma pergunta. O senhor precisa botar a legenda aqui? O que o senhor está falando? O senhor pode propôs-se aqui? Dessa forma? Dessa forma, o senhor pode propôs-se? A água. O senhor quer água? É. Pelo produção alguém... Ô câmera, dá pra trazer água aqui? Calor. Os senhores morrem de calor. O senhor fala português também? Não. O senhor não fala português? Não. Nada? Nada? Nada, nada. Aqui a água, o senhor... Calma aí. Cadê? Aqui a água. Cadê o menino? Aqui. A máscara é... A máscara é pronta pra isso. Isso não é chupechas. Eu vou botar água aqui. O senhor está na mão agora? Matou a sede? O senhor aqui... Está falando pra mim. Com essa cara meio de brava, mas... Quero conversar aqui. Peraí. Peraí, peraí. O senhor adotou Salvador versão Q? Ah... Ô câmera... Que... Só poderia... Trazer outro personagem. Porque esse personagem está aqui também... Eu estou meio ruim de conversar a entender. Por que o senhor... Ó o brodulo. o que foi? o que foi? o que foi meu querido? o que houve? ei, o que foi? não, não, o senhor fica mudo quando abre esse aqui, o senhor não... ahn, o senhor gosta de cocôs ainda? o senhor gosta de cocôs? cocô, o que é cocô? cocô é um animalzinho que tem penas, que quer a careja, o senhor está meio agitado, o urubu, o senhor gosta de urubu, o que é que é? o senhor é torcedor flamengo ainda? se mal o senhor poderia me explicar uma coisa, calor, calor porque o senhor quer mais água? calor, é só crítico o senhor, só... ô Camilão, mostra o quente é, mostra ai, camilão como é que chegou o quente? tá bafado ah, tá bafado, isso eu vou aqui perguntar, vou fazer uma pergunta aqui, o estilo do rock fica legal o que é legal? pode continuar ah tá ok o estilo do rock, existem vários subgêneros dentro do rock, exatamente, não é? é Black Hemorroidas Black Hemorroidas? Que banda é? Sim, eu gostei do nome da banda que o senhor faz, que o senhor participa Você poderia cantar uma música aqui pra gente? Brilha Brilha Estelinha Teu inveja de você Essa é uma música? Eu esqueci o resto da letra Eu esqueci Grande sucesso Dessa banda Acabei aqui, mas Você está cansado já? É tédio Só que eu tentei antes Sim, mas o senhor poderia cantar outra música? Outra música Exatamente, outra música É porque a gente só lançou uma Só lançou uma? E fez sucesso assim? Fez muito sucesso Mas o senhor não faz nem covers Faz covers De que? Faz um cover aí Faz um cover de Caetano Veloso Cante por favor Vai cantar esse cover? Caetano Veloso Eu esqueci a música dele Agora tem mais cover Pera, você é guitarrista? Você é o que da banda? Vocalista? Eu sou guitarrista E o senhor canta também Não o senhor é segunda voz? Vamos supor alguma coisa? Vai escante a música de Caetano Veloso aí Lembre uma Tá se concentrando aqui Garçom Olhe pelo espelho Olhe pelo espelho A dama de vermelho Screamor Vai se levantar Olhe Olhe para cima Olhe o urubu passando Eles se prestam a cagar O senhor tem uma Vem cá Por que esse zíper? Só a máscara Pra respirar Mas o senhor desce a fechado Como é que vai respirar? É mesmo Tô respirando O senhor tem outra música pra cantar? Outro cover? Tem outro cover De que? Tem algum maldito escutando Outro tipo de música Que nós só poderíamos fazer Cover Que o senhor está dizendo Fazer outro cover De que? Cantiga de roda Cante Ah Tirei um pau no gato Mas o gato Não morreu Eu Eu Dona É pau O efeito tá passando Hã? Que efeito? O efeito tá passando Que efeito? O que é que aconteceu aqui agora? Onde eu tô? O senhor tava conversando comigo e do nada aconteceu uma coisa. Ó, mostra a cena aqui, ô câmera. Levanta um pouquinho só pra gente mostrar uma cena do episódio de hoje. Aqui, olha aqui a cena. O que aconteceu? O senhor conhece esse cara? O senhor conhece esse cara aí? Conhece esse cara? Meu amigo imaginário. Amigo imaginário? É. Como é o nome dele? Não sei. Não sei? Esse é o seu amigo? O nome dele é não sei mesmo? Não. Como é? Ele tá... Aaaaaaaaaaah! Eu vou... Peraí, 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 peraí... Eu tô sem personagem... Ah, então vamos continuar a entrevista aqui do chão mesmo. Vai cá. Vira aqui de frente. Eu tenho uma pergunta aqui pro senhor, é... O senhor... Curte que estilo de música? Eu? Não, a vaca ali que tá passando aqui. Co-não, co-co-não? Não, é vaca, vá. Oi, vaca. Poxa, assinou a vaca? É, vamos continuar aqui. Vá, quem tem limão que o senhor curte? Eu? Não, 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 eu. Você? Sim. Você, você curte! Música! Pera aí, pera aí. Se eu tirar a sua máscara, o que acontece? O que é isso? Aqui o nome aqui, tente ler e traduz no... O que é isso? Leia! Aaaaaaah! Meu Deus! Aaaaaaah! Pera aí, o Dono Salvador ficou muito assustado com esse aparelho. Então vamos subir aqui no terminar a entrevista, já, pessoal? Mata! 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 E até se ele ficar preocupado com o Doutor Salvador, ele foi pra UTI, porque ele deu uma crise assim, meio retardada. Acho que nunca viu a nossa cyber shot, sei aí... Aaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaaaah! O Bata pode avisar aqui. Vai, sobe isso negócio logo! Aaaaaah! A diy, pera aí, olha só mesmo. Aaaaaahh! Alva! 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 Não vou ver a novo, não vou ver, não vou ver a semelhança.